Música Contando nossas histórias e lendas sobre os homens que vencem o perigo E eles somos nós, os heróis unidos A história começou com um relógio esquisito Grudou no meu pulso e agora eu sou forte Agora tem poderes e com eles foi bonito Não depende da sorte Eu estava tranquilo quando algo aconteceu Quando menos esperei, você apareceu Quer me matar? Vai pagar caro Vai sentir o peso do... Em relação, você acha que é forte mas depário? Tomara que esses nanites não esgozem Você sabe que eu venço de um instante É melhor sair ou aguentar a... Diabetes, muito vicioso Sou feito de arrogância Então pende o Diabetes É melhor nem deitar Sou de Petrópia Você vai se ver com o... Estrela Polar Sou feito de metal Um dos minérios mais fortes Eu sou especial Meus louvor de ano É melhor nem tentar Eu faço todo brilhar Contando nossas histórias e lendas Sobre os homens que vencem o perigo E eles somos nós Os heróis unidos Até você ter chegado Você machucou meu amigo Agora vai pagar caro Se eu quisesse tu aqui eu já teria conversado Nossa histórias são iguais Somos tão parecidos Então tá... Vamos se juntar Alfa Você roubou o ômega Agora você vai ver Então vamos começar Eu e você Mutante Rex E Ultra T Forças enormes em um corpo só Podemos acabar com ele então Luta, luta, luta E a gente vence Se não é o suficiente Pra detê-los ao... Nada de canhão Como é força Você morre no instante Sentiu a minha filha Vou acabar com sua família Glutal Parece que já acabou Que dia Contando nossas histórias e lendas Sobre os homens que vencem o perigo E eles somos nós Os heróis unidos Contando as forças Nós somos melhores Com nossos poderes Com nossos poderes nós somos mais fortes Vamos acabar com tudo isso Em frente nos inimigos Em frente nos inimigos Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto